As imagens contidas nesta matéria pertencem ao Galaxy Garage da cidade de Cubatão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o preço de um Fusca com carroceria alemã, que ainda está dentro da realidade do mercado de carros clássicos. Uma unidade pronta para fazer parte de um acervo, o preço fica entre R$ 35.000 e R$ 40.000. Os valores podem oscilar conforme a porcentagem de originalidade e da qualidade do processo de restauração. Mas em uma pesquisa rápida pela internet, existem unidades oferecidas com preços bem mais salgados, algo próximo dos R$ 80.000. Em casos de exemplares com valores acima de R$ 50.000, o veículo ainda tem que estar equipado com o mesmo motor de fábrica, o 1.200, assim como adereços, equipamentos e a mesma pintura. Os modelos do Volkswagen Sedan até o ano de 1967 estão entre os mais valorizados dentro do segmento. Ficam no grupo de colecionadores e aficionados por modelos da década de 1960, onde a concorrência entre os compactos estava bastante aquecida. Os modelos DKV-VMAG e os badalados modelos Gordini-Delfini ainda tinham um número de unidades emplacadas bastante significativos. Em 1962, o compacto da Volkswagen já era o líder absoluto em vendas no mercado nacional. Foram 38.259 unidades emplacadas, um número bastante significativo para um país de terceiro mundo, ainda com perfil rural e com um mercado já bastante concorrido. Hoje, no mercado de carros antigos, a disputa se repete e o Fusca realiza o mesmo feito da época. Lidera como o carro mais procurado e de maior rotatividade nos pátios de lojistas e colecionadores aqui no Brasil. Mas o preço de um Fusca com carroceria alemã ainda pode ser negociado em euro. O número de europeus, principalmente compradores da Inglaterra, Alemanha, Portugal e Espanha, vem crescendo interessado nos modelos Volkswagen refrigerados a ar comercializados aqui no Brasil. A ficha técnica da unidade da nossa matéria é um Fusca de 1962, com o motor 1300 adaptado. O modelo entrega 46 cavalos de força, com torque máximo de 9,1 kgf a 2.600 rotações por minuto, velocidade final real de 118 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 30,9 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 8 km por litro e na estrada 12 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.